Tá gerando a pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar de o que? Eu tô na brisa E nada via bala, que delícia E assim eu canto Yei, 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 yei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Dá o like, aê, dá o like, aê Oiê, tudo bom? Hoje eu tô aqui, gente, pra gente fazer um vídeo, assim Tipo, eu amo fazer, que dá um trabalhão Mas eu amo, porque eu sei que vocês gostam Que é um vídeo de historinha E dessa vez, eu trouxe pra vocês um vídeo de historinha Que mostra o Instagram versus a vida real Como é que as pessoas mostram a vida no Instagram E como ela realmente é Que é um negócio duro, entendeu? Só antes de mostrar todas as historinhas pra vocês Por favor, cara, dá o seu like aí embaixo Por favor, que assim, não demora nada pra você Mas um like muda a minha vida É sério, muda mesmo Então dá o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito E me segue no Instagram pra você ver como é a vida real No Instagram, porque eu mostro todas as minhas batalhas Minhas dias de luta, minhas dias de glória Lá no Stories pra vocês Então chegue de falar e vamos conferir o vídeo Botinho pro Insta Ai, ai, delicadíssima Qual ficou melhor? Hum, essa daqui tá boa Hashtag partiu rolê Hashtag vida de baladeira Ai, ai Hum, vamos dormir, né? Fazer o que que amanhã o dia começa cedo, menina? Vou postar uma fotinho pros meus seguidores aqui Hashtag fit Hashtag vai maromba Beer Pronto, é nóis Ninguém precisa saber a verdade É disso que eu gosto Hum, vai monstro Ai, gente, eu tô super nessa vibe Aceitação, sabe? Eu me amo como eu sou Toda naturalzinha Hashtag beleza natural Hum, essa foto vai bombar Ai, olha esse bundão Tudo natural, tudo meu Espero que ninguém perceba que eu mexi no Facetune Foi Postado Ai, meu Deus Os seguidores estão detonando comigo Será que tá muito visível que eu coloquei Facetune? Eu achei tão natural Eu tenho essa cintura Eu tenho essa bunda, gente Apagar, apagar Ai, meu Deus Vem aqui, amiga Pra gente tirar uma foto Pra mostrar pra todo mundo Que a gente tá arrasando na certa noite Já vou Close de garota Hum BFFs Agora não, story Tá bom, tá bom Ai, gente, tá super badalado A gente não sabe nem o que a gente faz, né? É, nossa, muita coisa pra fazer Tantas festinhas dos nossos amigos da escola Beijo, gente Ai, amiga, eu fiquei cansado Hoje tá muito chato Hoje tá muito chato, né? Nunca tem nada pra fazer Porque a gente não tem amigos Vamos dormir? Vamos A minha bunda Ai, meu Deus Olha só esse anel Que coisa mais linda Esses sites da China Arrasam E o melhor Olha esse preço É só 5 reais Vai ficar tão linda Aqui no meu dedo Vou comprar Vou comprar Vou comprar 5 caos Alguns dias depois A bonita A bonita foi se pagar de rica Para me postar no feed Assim, será? Ou assim, para o chão Acho que fica bem blogueira Assim, olhando para o chão Ai, procurando o anel perdido Essa foto Essa foto vai dar muita curtida E aí, gente? E aí, gente Olha aí Olha, tô aqui na praia Curtindo aquele solzão Chavô As minas piras Nossa, mãe As minas vão ficar doidonas Tras de mim Clique no Facebook Se inscreve E falou Tchau Mua